Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um baião de dois, vamos aos ingredientes. Em uma panela eu vou aquecer ela, vou colocar o bacon para ir fritando, para ele ficar bem douradinho. Depois eu vou acrescentar a calabresa. Agora eu vou colocar a linguiça fresca, também junto com esses ingredientes. Os ingredientes já estão bem douradinhos, quase no bolo. Agora por último desses ingredientes, vou colocar a carne seca. Quase pronto essa parte. Agora vou refogar o feijão. Com o alho eu vou colocar na panela, até que ele fique douradinho. Deixar ele fritar bem. Agora vou acrescentar o feijão fradinho. Deixar ferver um pouco. Aqui o nosso feijão está pronto. Vou para a próxima fase agora, que é refogar os legumes. Nessa panela vou refogar a cebola, o pimentão. Agora vou colocar o verde. Deixar ela dar uma refogada, aproximadamente uns 4 a 5 minutos. Agora, para finalizar, vou colocar a pimenta do reino. Duas pitadinhas, assim fica legal. Agora vou colocar o feijão. Junto com os legumes aqui na panela. Vou misturando tudo. Agora está quase pronto. Só falta adicionar o arroz e a salsa. Agora vou misturar o arroz. Agora, para finalizar, vou salpicar a salsa por cima. Esse é o nosso prato pronto. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.